Capítulo 9 Paz no Mundo e Paz do Cristo Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 166 Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Segunda Carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 21 Estávamos no dia em que o calendário cristão registrava a data de 29 de agosto, data na qual a comunidade espírita comemora o aniversário de nascimento de Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, Há uma amiga para sempre dos pobres e dos sofredores que necessitam da presença de Jesus a lhes oferecer o óbulo consolador, pertinente às mazelas que carregam em seus corpos físicos ou espirituais. Também há uma amiga de todos nós, os que ainda preferimos tropeçar nas pedras do orgulho e do egoísmo a serem encontradas em abundância pelo caminho, que, com os seus exemplos de homem de bem, auxilia-nos a sermos um pouco melhores. Antes de iniciarmos o reencontro semanal para os diálogos e recordações, fomos levados pelos benfeitores espirituais a folhear o livro Meimei. Ao deslizarmos os dedos pelas páginas perfumadas dessa obra de amor, deparamos com a data de nascimento de Arnaldo Rocha. Mais uma coincidência. Dia 29 de agosto. Exatamente naquele dia, ele estava completando 80 anos. Que alegria sentimos ao percebermos que a espiritualidade amiga havia nos auxiliado a descobrir tão feliz coincidência. Foi-nos verdadeiramente um presente. Dessa forma, nosso encontro com Arnaldo iniciou-se muito mais repleto de contentamento que sempre nos marcava. Arnaldo, disse o repórter dos pequenos minutos, que Deus, em sua infinita bondade, possa lhe ofertar as bênçãos de sua paz e de seu amor em mais uma primavera. Que ele lhe conceda muitas comemorações nessa presente existência. Ele, sorridente como sempre, respondeu, Será, meu filho? Se pautar minha demora entre os vivos pela vontade do clã familiar, vamos ficar mais um pouco, mas nem sempre é a vontade do Senhor. Entendo que preciso estar na Terra pela necessidade de melhoramento interior, pois esses cabelos brancos ainda não expressam o que deveriam. Notas de experiências bem-fazejas. Brilham sem inebriarem as almas. Internecem sem enaltecer os valores divinos. Gostaria muito de ser hoje o que intimamente sei que poderia ser. Sem pieguismo ou discurso hipócrita, falo em nome dessa insignificante pessoa que sei existir dentro de mim. Aliás, vou lhe contar uma história. Quando me despedi de Meimei e comecei aquela apoteose de sofrimentos para logo em seguida encontrar a alma querida que tanto me auxiliou vez por outra, subia em um corcel de dúvidas que amotinava meu coração. Ao chegar à casa, numa noite após um concerto espiritual em que as notas foram reveladas pela voz suave de Irma, comecei a orar. Fiz, talvez, a oração mais sentida de minha vida. Coloquei sobre a cômoda do meu quarto um retrato da amada e, em prece, enderecei-lhe este pedido. Meimei, será que estou ficando louco? Será que tudo isso que está acontecendo é divagação sem fundamentação ou será que estou sendo ludibriado? Logo em seguida, a janela do quarto começou a trepidar de tal forma que parecia um furacão a arrancar os vidros, tamanha a sua investida. Então, olhei para o quadro sobre a cômoda e uma luz muito intensa, como se fosse um efeito especial dos filmes de hoje, começou a resplandecer no rosto de Meimei, como se estivesse adentrando o meu pobre e indefeso coração. senti, então, como era pequeno. Nunca mais duvidei das verdades do mundo espiritual que, por sua vez, só começavam a se descerrar sobre minha vida. Ficamos emocionados com a humildade da narrativa do amigo Arnaldo. Logo depois, enquanto auxiliávamos despretensiosamente na disposição do mobiliário da sala em que se realizaria mais uma reunião mediúnica dirigida pelo querido companheiro, recebemos uma visita inesperada que muito nos alegrou. Era a presença do distinto companheiro Marcelo Gardini, membro da atual diretoria da União Espírita Mineira. Após os abraços calorosos destes amigos para sempre, iniciamos nossa conversa em torno do aniversário do Arnaldo Rocha e de temas pertinentes ao trabalho da instituição quase secular. Em seguida, relembramos fatos ligados à história da União e de pessoas que deixaram nas atas os registros de verdadeiros testemunhos de humildade e de amor à causa espírita. Esses testemunhos, analisados com os olhos da alma, estimulam, sobretudo, o labor da renovação individual que a doutrina espírita, como fanal glorioso de ascensão, aponta-nos por roteiro divinal do Senhor. Agradeço sempre a esta casa que me acolheu nos anos 50, pois aqui foi um verdadeiro porto seguro para minha alma, concluiu Arnaldo. Concordo, inferi carinhosamente, mas devo também muito a você, Arnaldo, a amizade e a paciência que você tem tido para o meu aprendizado. Não tenho como retribuir, concluí com sinceridade. Com a afetividade costumeira, Arnaldo esquiva-se brindando-nos com outro ensinamento. Vocês me fazem recordar um fato que aconteceu em Pedro Leopoldo que pode elucidar este elogio que você endereça a mim. Houve momentos ao lado do Chico em que, após o trabalho, algumas pessoas nos procuravam para agradecer, outras para presentear outras até mesmo oferecendo pagamentos pelas benesses recebidas. E como a integridade mediúnica do Chico se fazia veemente? Um dia, uma senhora veio a mim solicitando-me entregar um envelope ao Chico. Estávamos no centro espírita para as atividades da noite, porém, Chico encontrava-se em outra sala. Naquele momento, senti um cheiro de complicação no ar. Quando percebi o clima que se criava, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados, fui incisivo e respondi sem pestanajar. se queres que o Chico receba o envelope, por favor, vá até ele, pois o Arnaldo Rocha não receberá o que não lhe pertence. Ao término dos trabalhos no grupo Meimei, Chico me procurou arguindo. Os benfeitores me disseram que você estava muitíssimo correto em não receber o envelope, apesar da rudeza com que se expressou. Fiquei assustado com o alcance perceptivo de nosso querido médium, pois a referida senhora acabou por não presenteá-lo. Depois que a ficha caiu, também não deixei passar. Prefiro errar na rudeza a acertar na beleza. Ainda dentro do clima de descontração que se havia formado em razão da narrativa, Arnaldo nos envolveu com seu sorriso jovial de sempre e arrematou. Meus filhos, com Chico e com os amigos espirituais, aprendi muito sobre a doutrina espírita. No entanto, ainda tenho muito que domar essa fera que existe dentro de mim, mas lutar pela verdade sempre será o meu lema, pois além disso, uma questão da qual tenho consciência é a da necessidade de burilamento interior. após essa fala, descerrou-se na tela mental deste repórter a lembrança de um grande ensinamento deixado pelo espírito da mãe de Chico, Maria João de Deus, logo no início do mandato mediúnico de seu filho. Exerce o teu ministério confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como arpa melodiosa, porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesses vendendo seus acordes, ela se enferrujará para sempre. O dinheiro e o interesse seriam azinhavres nas suas cordas. Marcelo Gardini, não escondendo seu entusiasmo, aproveitou o momento para arguir acerca de nossas vinculações espirituais. Arnaldo, desde minha juventude eu tenho sonhos com Chico Xavier. Será que nós temos algum tipo de vínculo espiritual? Marcelo, afinetou Arnaldo, qual de nós pode, em sã consciência, afirmar que está trabalhando pela doutrina espírita por acaso? Tenho escutado muitos relatos de companheiros de ideal em reuniões mediúnicas, afirmando sobre os motivos da formação da família espírita na terra sob a tutela do próprio Cristo para os labores da sua causa. Estamos nos reencontrando nas casas espíritas. Uns estão mais à frente, outros ainda necessitam de ajustes e também da ajuda daqueles que já trilharam os caminhos com mais sapiência. Vendo sob essa ótica, fica fácil compreendermos as simpatias e os desafetos, o amparo e o descaso, a fraternidade e a intolerância, a fieira doutrinária e a senda mística, a luz da caridade e a frieza científica, a reverência para a simplicidade e a exacerbação religiosa dentro da seara espírita. Quantos companheiros vêm das esferas espirituais em nossas reuniões de intercâmbio para chorarem suas mazelas em função da não observância dos postulados evangélicos que a doutrina nos revela e cujos objetivos residem no melhoramento íntimo de cada um posso dizer que já conversei com uma quantidade sem número de espíritas já desencarnados e foram poucos os que chegaram a nós em estado de equilíbrio auxiliados pela verdade que sempre procuraram ensinar é por esse motivo que nos reunimos em família encarnada e desencarnada para que através da convivência fraterna o caminho a percorrer se faça mais suave o que entendemos ser imperioso nesse momento de transição é conscientizar os espíritas de que os benfeitores espirituais não são semideuses eles também estão em luta como todos nós em busca de sua própria evolução e aperfeiçoamento assim estaremos ampliando a visão do mundo espiritual e por consequência ajustando as nossas próprias metas pessoais de ascensão cuidando de evitar as quedas naturais da senda tecemos esses comentários para reafirmarmos as lutas ingente de dois familiares que assim podemos dizer Emmanuel e Chico verdadeiros ícones para toda a seara espírita o próprio Chico relatou-nos sobre seus primeiros passos aqui na terra revelados a ele pela espiritualidade amiga esses passos tiveram seu início no Egito antigo quando ele fora a faraó Hatshepsut após breve pausa Arnaldo prosseguiu Há alguns registros que descrevem o perfil de uma mulher que chegou ao reinado por herdar o trono de Tutimósses II o seu irmão e marido cuja saúde frágil o fez perecer sem deixar herdeiros diretos ela era filha da rainha Armaz e do rei Tutimósses I Hatshepsut foi a primeira mulher faraó conforme os textos ocidentais ou na pronúncia do Egito a farane usou uma dupla coroa que indicava soberania sobre o alto e o baixo Egito ela fez com que o país abandonasse a guerra e se voltasse para as atividades pacíficas ergueu suntuosos monumentos e restaurou as rotas de comércio com o exterior que foram fechadas no governo dos Ixos o seu nome teria sido escolhida pelo Deus Amon e tem como significado aquela que está à testa dos nobres o espírito orgulhoso e imperial do pai dessa mulher acabou influenciando positivamente o seu caráter além de iniciá-la nos ministérios de Osíris e Ísis seu pai também a levava para assistir aos combates e as humilhações dos derrotados Dessa forma o faraó fazia com que Hatsetsut presenciasse cenas deprimentes de guerra no intuito de que com isso ela aprendesse a dominar os seus impulsos no entanto o que ela adquiriu foi uma forte repulsa a qualquer situação em que a animalidade aviltasse o ser humano Hatsetsut tornou-se uma faraó extremamente justa e tão logo chegou ao poder libertou muitos escravos de guerra dentre os quais aquele que seria sua maior ameaça no trono o filho bastardo de seu pai que veio a se tornar o maior conquistador do Egito Tutimosses III tal atitude foi tomada em cumprimento ao último desejo de seu pai que lhe confiou a guarda desse filho a faraó vivia fielmente sua religiosidade no culto a monra e amava seu povo também adorava a lira recatada pouco dada as festas da corte gostava de madrugar para poder ler e meditar sobre as questões da vida tinha uma filha para a qual dava tudo de si a fim de fazê-la feliz apesar das lutas que a filha trazia em seu interior seu povo era feliz pela confiança que depositava em sua faraó quando atacada pelos religiosos e adversários dominava-os com uma perspicácia e com uma autoridade que fazia dobrar até os mais exaltados Hatzepsut era desde a adolescência apaixonada por Semmut o grande escultor e arquiteto que nesta época ostentava mais de 80 títulos oficiais e que deve ter sido o seu assistente de maior confiança conspira-se inclusive que viveram juntos mesmo quando a rainha estava casada Hatzepsut governou como regente por 22 anos em companhia de Semmut que construiu em louvor a sua amada o mais belo monumento no vale das rainhas o templo de Dier el Bahari seu nome pode ser lido em uma rara e formosa inscrição durante o reinado de Hatzepsut renasce a expressão artística se produzem novos tipos de escultura e começa a prática de escrever os textos funerários livro dos mortos sobre papiros realizou expedições comerciais a terra de Punt um país situado na costa da África ao qual se chegava pelo mar vermelho ao norte da Somália há uma bela narrativa contida no livro Romance de uma rainha de J.W. Rochester publicado pela FEB que citamos a título de ilustração sobre a personalidade de Hatzepsut a faraó vai ao leito de sua filha Neferuri gravemente adoentada e encontra um sacerdote de nome Roma orando ao Deus superior a partir de então a faraó inicia-se em uma fé que viria a se despontar radiosa no futuro ela se curva para a impotência de seus sacrifícios e de seu próprio poder perante a morte quando estava prestes a perder o seu maior tesouro ela ela então se posta de joelhos e também ora ao tal Deus para logo em seguida ver um fenômeno que ficou gravado em seu coração por 3500 anos através das rogativas do sacerdote sua filha é curada como se fosse uma resposta desse Deus superior pela ação do plano espiritual Chico ainda nos contou sobre a presença de alguns amigos nessa época que a memória não permite descrever só consigo registrar a minha caminhada ao seu lado tendo o nome de Senmut expressando contentamento Arnaldo Rocha concluiu Marcelo a misericórdia de Deus nos reunirá sempre para que ajudando-nos uns aos outros venhamos a crescer em amor e sabedoria diante de tantas revelações só conseguíamos exclamar dentro de nossa intimidade quantas lições as vidas passadas podem nos legar despedimos-nos do amigo Arnaldo novamente com mal disfarçadas lágrimas nos olhos e em meio a uma festa de aniversário improvisada pelos companheiros da União Espírita Mineira em sua homenagem seu abraço era dividido entre todos pelos seus muitos anos de vida com isso interrompera-se a narração agora grafada neste papiro moderno chamado computador estávamos estávamos literalmente sem palavras perdidos em nossos próprios pensamentos à medida que fomos nos distanciando do ambiente não nos sentíamos mais o repórter e sim um viajante em busca de destino necessitado de porto seguro a fim de que após um justo repouso pudesse continuar em busca de outras jornadas de luz sentimos ao finalizar estas páginas que esta viagem não poderia ter outro rumo senão a palestina de Jesus para reencontrarmos o divino amigo a fim de que ele reúna definitivamente suas ovelhas em seu aprisco de amor o gnum dinoa ou estico esss aí es Obrigado.